Mesmo assim, com todas as condições de ganhar. Aqui a moça Piatik, com 13,91 realmente, foi mesmo para se defender e poder continuar em concurso. Ela está ainda assim com aqueles 13,91 em terceiro. Aqui outro dos concursos mais aguardados terá em presença Thomas Majewski da Polónia, o campeão olímpico de Pequim. Ali Mark Forte, estamos a vê-lo. Ele conseguiu um extraordinário recorde de Portugal há pouco tempo, em Espanha, no meeting do Galva, onde conseguiu o extraordinário resultado de 20 metros e 52. Realmente impensável há uma década ou há 20 anos que o recorde de Portugal pudesse ascender a este nível. Ele é de facto um grande atleta neste momento a nível europeu, no peso. A questão é que tem só dois ensaios para fazer uma marca, pelo menos na casa dos 20 metros, que lhe permita fazer os quatro ensaios. É de facto muito complicado, só dois ensaios para fazer logo 20 metros. Aqui estamos a ver as atletas da segunda corrida de 100 metros. É muito importante. Aqui estamos até mesmo. Temos muito rico. Temos que vamos cair, temos o texto. A CIDADE NO BRASIL